Salve, salve, galera! Salve, salve, torcedor Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, amanhã, domingo, temos às 16 horas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora pega o Atlético Paranaense. Nos vídeos anteriores eu tinha falado que o Palmeiras iria pegar o atual líder da competição, que estava na tabela. Porém, com essa vitória do Flamengo hoje sobre o Corinthians, o Flamengo passou a ser o líder da tabela por hora. Beleza? Então, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense, atual segundo colocado na tabela do Brasileirão. E vamos aí de notícias do Verdão. O avião de Leila Pereira, pessoal, do Palmeiras, levará 5 toneladas de doações a Caxias no domingo. O avião da presidente do Palmeiras, que costumeiramente leva a delegação Alviverde para os Jogos, partirá do aeroporto de Congonhas no domingo, em São Paulo, com 5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica, às vítimas das exigentes no Rio Grande do Sul. Então, a representante do Palmeiras, eu só não sei se é o Palmeiras representado pela Leila, ou se é a Leila em si que está fazendo as doações. Mas eu acredito que seja a Leila Pereira, senão eles usariam o termo... O Palmeiras estaria doando, né? Bom, e aí a aeronave chegou a ser carregada neste sábado para a entrega humanitária. Mas o fechamento do aeroporto de Caxias do Sul, por conta do mau tempo, adiou a entrega das doações. Então, Leila Pereira aí fazendo a sua ajuda para as pessoas que perderam absolutamente tudo nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, deixa aí, mais uma vez, quero pedir para você estar deixando aquele like, né? Se inscreva se não for inscrito, nos ajude aí com a sua inscrição. Estamos com a meta de bater 50 mil inscritos. Falta pouco e eu conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Leu! Leu!